Fala, nação rubro-nega, amigo torcedor. Seja todos bem-vindo ao canal. O Vitória perdeu na última rodada pro Ipiranga pro 2x1 no Rio Grande do Sul. Péssimo resultado. Três partidas o Vitória fez na Série C e três derrotas. Tá numa péssima fase. Então, o Vitória anunciou a contratação de um novo diretor de futebol. E esse diretor, ele já abriu conversas pra contratar um novo treinador. Vou falar sobre isso. E também vou falar sobre o interesse do Vitória pra contratar o técnico Lisca Doido. Vou trazer detalhes sobre isso. Mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações e não esquece de deixar seu comentário. Se puder e quiser também, torne-se membro do canal pra ter vantagens exclusivas do canal. Lembrando que aqui no canal tem vídeo todos os dias falando sobre o Vitória. Então, dito isso, bora pro vídeo. Então, após não conseguir chegar a um acordo com Rodrigo Chagas e Ney Franco, o Esporte Clube Vitória tem um novo alvo para assumir o time na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do treinador Fabiano Soares, de 55 anos, que atualmente está sem clube. Seu último clube foi o Barra, de Santa Catarina. Então, quem está conduzindo as negociações é o novo diretor de futebol, Rodrigo Pastana, que foi anunciado na noite de ontem. A expectativa é que o anúncio do novo treinador seja feito até esta terça-feira. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Então, Fabiano Soares é um novo nome, é um novo alvo do Vitória. Sinceramente, esse nome não me agradou. Não me agradou. Mandar o geninho embora pra trazer esse nome vai mudar o quê? Primeiramente, era pra ter mantido o geninho, não era pra mandar embora. Já que mandou, traz um cara que chegue pra resolver os problemas. Não aposta. Pra mim, esse técnico aí vai ser mais uma aposta. Então, além de conversar com o Ney Franco e Rodrigo Chagas, que o acordo não aconteceu, o Vitória também chegou a conversar com o Lisca Doido. Lisca Doido está com 49 anos de idade. O treinador já trabalhou no Internacional, Vasco da Gama, América Mineiro. É um bom treinador, mas ele não aceitou negociar com o Vitória e não quis nem abrir conversas. Então, o Lisca Doido é doido, mas nem tanto. Não quis vir para o Vitória. Então, o Vitória está em busca de um novo treinador. Esse Fabiano Soares é o nome da vez. Qualquer novidade, vou trazer aqui no canal. Por isso que é bom você se inscrever e ativar as notificações. O Jadson deve estar indo embora. Ele não se bate com esse diretor de futebol que chegou. E deve ter uma limpa aí. Alguns jogadores devem sair do Vitória. Salomão, Guilherme Queiroz. E devem ter contratações também. Hoje à noite, vou falar sobre um nome que pode chegar no Vitória. Que seria uma boa opção para o Vitória. Então é isso. Deixa seu like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa as notificações. Forte abraço. E vamos, Leão!